Deixei minha mulher lá pra eu voltar pra dar uma vida digna pra ela Pense se fosse você no meu lugar Deixar a mulher com 12 gravidas ainda lá passando fome Eu voltei e prometi pra ela que ia voltar E tem tipo antidia, se você é no meu lugar Você não tem consciência não, você não tem coração não Não, não, você é goma Só que resolve a coisa pela violência Não tem conversa não, você não tem Deus no coração não Não, não tem conversa não Que Deus o quer, que Deus é eu Eu sou Deus criatura Ah, então vamos ver então Nós vamos na justiça, nós vamos na justiça Revidicar o nosso direito Quem falou que vocês tem força Você quer trabalhar e traga, não sai não Se eu não sai também eu morro aqui Mas eu morro com indignidade que eu falo que minha mulher E eu voltar pra dar uma vida digna Pra eu comer assim Tô perdoada Claro, aprendendo com quem Vocês acham que vocês dois Dá conta do que aqui Nós não somos só nós dois não Olha o tanto de gente trabalhando aqui, olha Olha o tanto de gente E por acaso Vocês vai com eles? Vai Não, 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 não O que é que vocês acharam?